Ministro, qual a importância do agronegócio para essa discussão do Conselhão? É a mesma importância que ele tem para o país. O agronegócio representa hoje 22% do PIB nacional, gera 30% dos empregos do país e é o único setor que não desempregou no ano passado. E é responsável pelo saldo comercial brasileiro. Se não fosse o agronegócio, nós tínhamos queimado as reservas em dólar porque só temos um saldo positivo por causa do agronegócio. Então o setor fundamental precisa ser mais estimulado. O senhor acha que está faltando estímulo para o setor? Não, está faltando estímulo, sem dúvida. Falta crédito, falta vontade de juros adequada, falta um tratamento cambial consistente, questão tributária correta, falta uma visão mais consistente também sobre o tema da agroenergia, do qual o etanol foi um grande segmento e foi desprezado no governo passado. Enfim, tem uma série de temas, mas o que está por trás disso tudo nem é o Brasil. É o seguinte, há um trabalho feito pela OCDE mostrando que em 10 anos a oferta mundial de alimentos tem que crescer 20%. E a própria ideia diz o seguinte, para que o mundo cresça 20%, o Brasil tem que crescer 40%. A produção agrícola? A exportação de alimentos. A exportação de alimentos. Por que o Brasil pode crescer 40%? Porque tem uma tecnologia tropical sustentável de maior qualidade, tem terra para aumentar a área produzida e tem gente capaz. São três temas que nem o outro país do mundo tem. Ora, o mundo pede para o Brasil aumentar em 40% dos alimentos em 10 anos. Por quê? Porque não há paz onde houver fome. E o mundo, as homens muito laterais, como a OCDE, como a RUNO, querem aumentar comida no mundo para ter paz. Um homem com fome é um homem bravo. Um homem com um filho com fome é um revolucionário. Milhões de homens com fome, guerra. Não há paz. Então o Brasil pode ser campeão mundial da paz. E da produção agrícola? Sendo campeão mundial da segurança alimentar. E por que a economia brasileira não está crescendo? Bom, aí tem vários temas que precisam ser analisados. Um deles é a questão do custo Brasil. Uma logística, uma estrutura sucateada. Um juro elevadíssimo como esse. Uma questão tributária pesadíssima em termos globais. Um problema de baixa produtividade e tecnologia inadequada. São pelo menos cinco questões, sem falar em segurança jurídica, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma política. São temas fundamentais a serem encarados com rapidez. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço.